Olha o que que acabou de chegar aqui em casa, tô super ansiosa pra ver tudo, 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 tenho certeza que tem cada coisa linda aqui. Eu vou mostrar pra vocês uma palhinha depois, mas agora não. A caixa aqui tá muito linda, então essa daqui eu vou abrir com vocês. Olha que mimo, gente, esse lacinho aqui. Ai, amei. Opa. Vamos ver o que que tem dentro. Ah, vocês não vão ver agora. Bombada do Maranhão, dia 17, tô chegando, vai ter encontrinho, vou postar todas as informações no próximo stories. Vamos estar lá, eu e a Débora Luiz, vai ser maravilhoso, a gente vai estar lá com a Skaf, vai ser muito bom, então se você é do Maranhão, vai me ver. Ih, tô ansiosa. E agora, olhem o que que eu vou experimentar. Vamos lá, hein, Renata? Vamos lá, hein? Complicadíssimo. Esse aqui, gente, é de cenoura com cacau. Vou mostrar no próximo. Não é sacanagem não. É bom demais. Jesus do céu. Vou até esconder o Gabriel. E é tudo fit, tá? Aqui no Instagram dela, ó. O Gabriel, ele me deu uns poucos que eu falei errar, então eu vou gravar aqui outros talks pra vocês. Porque a NET tá fudendo a Nóis. A Nóis tá certa, amor? Agora tá ótimo. A Nóis tá ótimo. Tá ótimo. Tá ótimo. Eu vou fazer o Enem. Voltando à programação normal, a NET tá fudendo a gente. Então a gente não tá conseguindo mandar vídeo pras pessoas editarem, pra gente postar a caralho do vídeo amanhã. Então não sabemos se teremos vídeo amanhã. Sim, eu postaria vídeo pelo terceiro dia seguido. Ia ser muito legal, ia ser uma surpresa, mas... Mas a senhora, a senhora NET, não tá deixando, né não, mozinho? 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 Eu tô tentando pegar um pouco de paz nesse dia, acho que ela passou de ter dormido. Ela é muito chimbinha, gente. Ela é até mais gorda. Chimbinha. Gordo. E agora, Gabriel, o que o Gabriel fala? O Gabriel falou que não sabe onde é que está o arquivo do meu vídeo, que eu acabei de gravar. E eu acabei de achar? O que se você não achar, meu amor? Eu acabei de achar. Eu tenho que te informar que a gente vai ter que gravar um. Você cheia o meu saco, eu vou apertar a NET e vai gravar? E você vai ter que gravar outro? Eu vou gravar outro, porra. Enfim, vou mostrar pra vocês o meu banheiro, depois de gravar esse vídeo. E olhem a minha roupa também, que linda e maravilhosa, gente. Esse daqui é outro look da Coca-Cola, que eu usei pra gravar. Tô muito sexy aqui. Vou postar foto pra vocês verem. Amor, você pode vir aqui tirar uma foto do meu look, por favor? Obrigada, mano. Porque eu achei que você ia mandar eu tomar no cu. Você é maravilhoso. Gabriel, essa é a mena, a janela. Gabriel, controla suas filhas. Tadinha. Pega a cereja, isso. Destrói a minha de papai. Se você me fizer na vinha... Ó, eu peguei meu pedaço. Primeiro pedaço, vocês estão vendo, né? Eu vou experimentar junto com vocês. Hum. 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 Obrigado.